Fala comigo os ousados e ousados do nosso canal Pico dos Rolês, estamos aqui na Decathlon Campinas Exatamente, a gente vai fazer a montagem hoje dessa barraca aqui Com a novidade que é a 4.2 Fresh & Black É amigão, hoje a gente já vai montar ela Mas antes de mais nada a gente vai passar a vinheta Enquanto passa a vinheta, curte, comenta, compartilha Que o nosso canal, ficou ruim né, não deu muito certo Tá bom então né, curte, comenta, compartilha, passa a vinheta Ó, segue a gente no Instagram hein A gente tem muitas novidades que a gente deixa registrado lá no Instagram Beleza? Bruno, passa a vinheta, valeu Tem um ângulo bacana, tem 4 dedos aqui mais ou menos? Tem Fala comigo seus ousados e ousados do canal Pico dos Rolês Já voltei da abertura, a barraca já tá desmontada como vocês podem ver E a gente vai montar agora a 4.2 Fresh & Black A gente já tá em dívida com vocês há um tempo Vamos fazer a montagem dela Hoje especialmente estamos com o Rafael Com o PH Fazendo a filmagem hoje aí pra gente poder encontrar essa barraca Antes de mais nada a gente montar vamos falar um pouquinho sobre ela né Primeiramente, vamos lá Rafael chega a parte pra nós aqui Dá pra pegar aqui? Vamos lá Olha só pessoal, o tamanho da barraca Ela tem 1,90 no ponto central De altura Tem 2 quartos de 2,40 Desculpe, 2 quartos de 1,40 por 2,10 Sendo que o tamanho da barraca no geral A sala tem 3,5 E a barraca tem 4,85 de comprimento Então seria 4,85 por 2,40 Beleza? Bom, ela é uma barraca que tem um Fresh & Black Pra quem não lembra O Fresh & Black é a tecnologia que torna a barraca menos quente e mais escura Os quartos são escuros E a barraca no geral reduz a temperatura em até 17 graus Em até Tô dizendo que vai reduzir até 17 Porque depende bastante do ambiente que tá Imagina que você tá lá em um aranhão Num lugar bem mais quente Que faz bastante calor Vai reduzir um pouco menos, tá bom? Vamos lá Resistência a vento Essa barraca tem uma resistência a vento de até 50 km por hora E tem bastante pontos de ventilação pra você respirar muito bem Mas pessoal, vamos continuar Vamos dar aquela acelerada agora E a gente vai fazer a montagem Como vocês já sabem O passo a passo é o seguinte Tirar o pacote da barraca Separar as partes, no caso a vareta Lembrando que qualquer barraca Fresh & Black Ela já vem tudo no lugar É bem mais rápido de fazer a montagem, tá bom? Você vai separar, abrir Prender um dos lados E começar a passar as varetas As varetas tem cores Então, passou as varetas Encaixa ela certinho E aí vocês vão vendo O Rafael vai continuar gravando Mas vai dar aquela acelerada E se precisar o Bruno vai dar uma pausa E aí a gente vai voltar Beleza? Vamos lá Pessoal, vamos lá A barraca vem em dois tipos de specs Vem a cantoneira E o spec convencional O spec convencional Ele é para as extremidades Para as âncoras E para as varetas Mas para as extremidades As quatro pontas Vem quatro cantoneiras Duas ali Duas aqui É importante que você possa já colocar as duas Em um dos lados Eu escolhi aquele lado ali Tá? Vamos lá Lembrando que Sempre quarenta e cinco Para o chão Tá bom? Olha só Você aqui Nesse primeiro ponto Você não vai colocar tudo Porque pode precisar Você remover Para alterar alguma coisa Então As barracas 4.2 Flash in black Que é o lançamento Final de 2021 Para 2022 Da Cachua No Brasil Elas tem um diferencial O diferencial delas É que as varetas Tem cores Tem a vareta preta E a vareta marronzinha Tá? Essa marronzinha aqui Diferente das outras barracas E algumas outras Que você tem que encaixar Aqui embaixo Essa daqui Tem um pé Que você só vai encaixar ali Beleza? São duas cores Olha só Essa aqui Deixa mais liso Quem eu vou pegar a vareta aí Rafael A gente vai encaixar ela Ela pode soltar dentro Pessoal Aproveitando aqui Vamos parar aqui no meio Segue a gente No nosso Instagram Por favor Nosso Instagram É pico dos rolês É só acessar lá A gente tá com muita oferta lá Coisas diferentes Que vão ajudar vocês também Beleza? Segue a gente no Instagram E aí segue a gente também No nosso canal pessoal Provavelmente Você que deve ter assistido o vídeo No canal da Cachua Vocês viram que eles fazem Eles prendem as duas A parte de lá E a parte esquerda e direita Eu não faço isso Porque na hora de envergar ela Fica mais difícil Fica mais duro Então Eu deixo uma parte solta Para fazer ademais Chegamos na parte Muito importante Que é agora Tá? Chega perto do outro Rafaela Vocês vão perceber Que agora A barraca Ela vem com isso aqui Preso Tá vendo? Nesse elástico aqui Nesse papelzinho branco Por quê? Vocês já vão ver agora Diferente das outras versões Que era uma argola Você tinha que fazer Olha como é aqui Olha que fantástico Muito mais prático Olha só Você só vai pegar a vareta Direcionar ela aqui Mais da forma certinha Vai esticar aqui Encaixei aqui Vendo lá Vamos fazer o fundo Primeiro Para não dar ruim Essa sequência aí Vou fazer uma mágica agora Vou ensinar para vocês Como coloca o estirante Da maneira certinha E aí a gente vai fazer um pause E a gente já volta Com ela já toda montada E a gente vai estudar um pouquinho Sobre as novidades Que ela tem Do zero ao cem Beleza? Valeu Olha eu vou ensinar vocês Como é que utiliza Como é que utiliza A maneira correta Primeiro eu prender aqui Prendeu aqui Fazendo isso aqui A vareta já vai ficar certinha Eu não vou para lá agora Porque a gente vai dar um pause Você vai desenrolar O estirante Que ele vem como novo Uma coisa importante pessoal As barracas Que a Decathlon Autoriza Que nós do Pico dos Rolês Coloquemos aqui fora Elas saem direto Do linear É uma barraca nova Não é uma barraca de defeito Nada do tipo É uma barraca nova Que sai do linear E vem direto Para a montagem Do showroom externo Perfeito? Lembrando que a gente Está na Decathlon Caso você queira ver Esses produtos Perfeito pessoal Se puxar o estirante O estirante tem isso aqui Está vendo? Então tem exatamente Essa é a parte Que fica para baixo Qual é o certo? O certo não é o de cima Mas o de baixo É só virar E puxar Que ela vai ficar certinha Vamos dar uma puxadinha Se eu puxar Não dá nada No entanto Para que eu fique ciente Se eu usar a parte De cima Está vendo? Aí dá muito ruim Olha só Puxei de cima aqui Já dá errado Coloca aqui Não fica Não fica preso Então É esse De baixo É o certinho Vamos puxar ele Certinho aqui Tá? Lembre-se sempre Que É 45 graus No chão Tá? A cabeça do spec Deve ficar Alinhada com o chão Pronto Chega perto Olha só É um L Então a cabeça Vai ficar para fora E aqui O estirante fica aqui Se você precisar ajustar Ficar bastante tempo No camping E precisar ajustar aqui Nessa área aqui É só Vim aqui Aumentar e diminuir De uma maneira prática Vai começar A 4.2 É uma tela A tela de plástico Agora está na frente dela Vai Vim aqui 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 Obrigado.